Você com essa mania Sensual De sentir-me e olhar Você com esse seu jeito contagiante, amor Fiel e sutil de lutar Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me pegando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me pegando Hoje está fazendo um ano e meio do amor Que eu estive por aqui Desconfiado, sem jeito, quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia imaginar amor Ai ai, que naquele dia você foi tudo, foi demais Ai ai, que naquele dia você foi tudo, fez de mim um anjo Ai ai, que naquele dia você foi tudo, fez de mim um anjo Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me pegando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me pegando E vive, vive, vive Bruxelles, 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 Bruxelles Bru Bruxelles, Bru Bruxelles, eu quero ir vivo pro céu Vai, vai, vai Tchê 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 Tchê